Música São 6 horas e 57 minutos e estamos de volta aqui no Manhã no Ar. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas está com inscrições abertas para os cursos especializados para condutores de veículos de transporte escolar e também de emergência. Uma boa oportunidade para quem procura se qualificar ou tem interesse em trabalhar nessas áreas. Eu volto a falar com a Téa Morel que tem mais informações para a gente sobre esse curso. Não é isso, Téa? Até quando os interessados podem se inscrever e quantas vagas serão oferecidas, Téa? Bem, Dani, as inscrições seguem até o preenchimento total das vagas e elas não são muitas não. Olha, cada um dos cursos tem apenas 25 vagas disponíveis. O primeiro curso que vai ser realizado é justamente o de condutor para transporte de emergência. Transporte de emergência são veículos como as ambulâncias, por exemplo, que existem aí um tipo de perícia diferente dos veículos de passeio comuns. Esse curso, inclusive, começa antes. Ele vai ser realizado todos os sábados, a partir do dia 15 de outubro até o dia 26 de novembro. O curso de transporte escolar vai começar um pouquinho depois. Ele vai começar a partir do dia 3 de dezembro e vai até o dia 21 de janeiro também com as aulas acontecendo sempre aos sábados. No caso dos dois cursos, só podem se inscrever aquelas pessoas que são maiores de 21 anos, que não tenham tido na carteira de habilitação nenhum tipo de infração grave ou gravíssima e que não tenha nos últimos 12 meses uma reincidência no caso das infrações médias. A diferença para quem quer ser condutor do transporte de emergência ou quem quer ser condutor do transporte escolar é que no caso do transporte escolar é preciso, obrigatório, que a habilitação seja categoria D. No caso do transporte de emergência, o condutor que quiser fazer o curso pode ter uma habilitação da categoria A, B, C ou D. Quem estiver interessado tem que pagar uma taxa também no valor de R$ 181,34 e pode começar a fazer a inscrição através do site do DETRAN, detran.am.gov.br. Depois que você faz a inscrição, você imprime o boleto, paga essa taxa e aí você já vai estar automaticamente inscrito no curso. Lembrando que o curso de transporte de emergência já começa agora, no dia 15 de outubro. O outro de transporte escolar vai ser realizado a partir do mês de dezembro. Então vale a pena correr e se especializar em uma dessas duas áreas aí, que são áreas que têm um campo bem aberto e que precisam aí de uma especialização específica para que esses condutores possam dirigir. Dani? E nessa época, as pessoas aí buscando empregos, uma qualificação como essa, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença na hora de uma seleção profissional. Então o DETRAN está abrindo aí esse curso, quem quiser e tiver interesse na área, é uma ótima oportunidade para qualificar. Não é tão caro assim, se a gente for falar em qualificação profissional, né? E pode trazer um bom resultado aí na hora de conseguir um emprego. Obrigada, até a Morel, daqui a pouco eu volto contigo. Porque são sete em ponto e agora chegou a hora da gente fazer aquele sobrevoo, pegar aquela carona no RC Cop, que já sobrevoa a cidade de Manaus com nossa equipe, capitaneada agora por Walter Cardoso. Bom dia, Walter! Bom dia, Dani. Bom dia a todos os telespectadores. Olha, o dia está bem bonito. Lembra aquele céu de desenho animado? Céu limpo, nuvens espaçadas. Ótimo dia para acordar aí de bom humor. Bom dia para o vizinho, para o padeiro, porque o dia está bonito, hein? Então vamos para o tempo e temperatura? A temperatura agora pela manhã é de 27 graus e a sensação térmica é de 28 graus. A possibilidade de chuva é de 10%. A incidência dos raios violetas é baixa. O sol se põe hoje às 5 horas e 52 minutos da tarde e a temperatura máxima do dia é de 32 graus. Manaus com céu bonito na manhã dessa quinta-feira. Há uns raios solares aí refletindo nos telhados da nossa cidade. Sempre uma bela imagem trazida para você nas manhãs, aqui no Manhã Noir, por nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. E Walter, me diz uma coisa. Onde é que a gente está? Em que ponto da cidade a gente sobrevoo agora, hein? Então a gente está aqui nas proximidades da Arena da Amazônia, na Avenida Constantino Neri, para mostrar como é a diferença do que um acidente faz no trânsito. Ontem a gente viu a avenida totalmente congestionada e hoje o trânsito está completamente tranquilo. O trânsito por aqui flui tranquilamente. É uma boa opção para quem quiser acessar a parte central da cidade. A gente consegue ver aí os veículos seguindo com uma boa velocidade, principalmente nesse horário. Ou seja, quem chegar atrasado no trabalho hoje não pode usar congestionamento na Avenida Constantino Neri como justificativa. 7 horas e 2 minutos, tudo muito tranquilo aí na Constantino Neri. Ah, pelo posicionamento aqui do RC Cop, imagino eu que a gente esteja sobrevoando agora um dos viadutos, é isso? Qual que a gente está agora? O que é? Flores, é isso? Ayrton Senna? Viaduto Ayrton Senna, a gente sobrevoa nesse momento. Isso, viaduto Ayrton Senna, que dá acesso tanto para a Avenida Constantino Neri quanto para a Djalma Batista. E aqui o nosso repórter cinematográfico Alex Gomes vai mostrar também a Arena da Amazônia, Dani. Só para lembrar que hoje tem o treino do Vasco aqui a partir das 10 horas da manhã, né? Então daqui a pouco isso aqui deve estar bem movimentado, torcedores buscando conhecer os jogadores. Então daqui a pouco a tendência é que tanto o trânsito quanto o fluxo de pessoas na área seja maior. Olha, o Walter Cardoso, que agora o nosso repórter é alado do RC Cop, ele também é repórter do Crack. Do jornal A Crítica. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo. A torcida do Vasco que tem uma briga aí, diz que é a maior torcida, mas o pessoal do Flamengo diz que a maior torcida do estado é do Flamengo. Enfim, são as duas grandes torcidas aqui no estado do Amazonas. A torcida do Vasco está com uma expectativa muito grande para esse jogo, né, Walter? Exatamente, mas ontem mesmo no aeroporto chegou a ter uma cobrança dos torcedores, eles fizeram uma pressão, cobrando melhores resultados do time. Foi uma parcela pequena efetivamente, mas o jogo do Vasco no sábado é realmente difícil, Dani. Olha, não é tão fácil assim como os torcedores estão esperando. O Londrina vem de uma boa campanha na Série B, é o quarto colocado. Então, além de ser uma boa partida, é uma chance de prestigiar a Arena da Amazônia. Convido a todos aí que puderem dar essa moral aí para o nosso estádio tão bonito e aproveitar para ver um bom futebol aí para vir no sábado. Sem dúvida nenhuma, a gente continua falando, inclusive, sobre o jogo do Vasco no próximo sábado daqui a pouco. Tem reportagens que nós preparamos a esse respeito. Então, vamos voltar ao assunto de trânsito. A gente estava sobrevoando ali o complexo viário Ayrton Senna. A gente mostra, a gente consegue mostrar nessa imagem, quem faz a opção aqui pela Djalma Batista também está tranquilo. Mas quem desce o viaduto e opta pela Recife, pela Maripiranga, encontra um trânsito ligeiramente retido na descida do viaduto. É isso? Exatamente, Dani. O trânsito por aqui está um pouco lento, mas sem nenhum acidente, alguma outra ocorrência registrada. A lentidão mesmo é por causa do número de veículos na via, mas se você estiver muito atrasado e puder optar por outra via, é uma boa alternativa evitar a Recife agora pela manhã. Então, como a gente mostrou anteriormente, a principal maneira de quem vem ali da Zona Norte nesse momento é pegar a Constantino Nery, que ao contrário de ontem, era uma péssima opção ontem, hoje é uma boa opção. O trânsito de Manaus tem essas peculiaridades, a gente sabe, né? Cada dia é um dia, tem uma ocorrência no lugar para tudo, determinada área. Então, hoje é o inverso de ontem, viu, gente? Se você sai agora de casa da Zona Norte, quer ir para o centro da cidade, pega a Constantino Nery, que está bem tranquila, ao contrário da Recife, Avenida Maripiranga, que está com o trânsito carregado na manhã dessa quinta-feira. Obrigada, Walter. Daqui a pouquinho eu volto com você. São 7h06, quase 7h07. A gente vai te mostrar o que já foi notícia até agora no programa. Vamos ver. Homem morre afogado após manobrar carro em uma balsa no Rio Negro. Segundo as investigações, Marcos da Silva Neto, de 29 anos, estava com a janela fechada e não conseguiu abri-la quando o veículo afundou. Os bobeiros tiveram dificuldade para fazer o resgate do corpo, porque o carro estava a mais de 25 metros de profundidade. Construções irregulares são retiradas da antiga invasão Cidade das Luzes, do bairro Tarumã, zona oeste da cidade. A área tem aproximadamente 61 hectares e, segundo a polícia, uma mulher estaria fazendo o cadastro de mais famílias que desejavam invadir o terreno. Essa é a terceira vez que os invasores tentam voltar ao local. A delegacia especializada em meio ambiente vai investigar o caso. Sebrae cria cartilha bilíngue com orientações para quem pretende iniciar um negócio próprio. O foco é atender comunidades indígenas do Estado e auxiliar futuros microempreendedores do Alto Rio Negro. O EA inaugura Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na área de saúde. O espaço vai desenvolver tecnologias que serão utilizadas em lugares sem acesso à internet no interior do Estado. As informações chegarão por meio de smartphones e tablets. Detran do Amazonas abre inscrições para curso especializado destinado a condutores de veículos de transporte escolar e de emergência. As aulas começam no próximo dia 15 e serão oferecidas 20 vagas. O valor da matrícula é de R$ 181,34. Agora uma dica para você. Se a compra é inteligente e ficou ainda melhor com os pacotes de benefícios que só a Capital Rossi oferece, viu? Somente esse mês você escolhe aí 5 anos de condomínio grátis, mais saldo congelado ou ITBI e registro grátis, mais saldo congelado. Apartamentos prontos para morar em vários bairros da cidade. É só esse mês, gente. Corra e aproveite. Mais informações, é só consultar a equipe de vendas da Capital Rossi. Anota aí o número 3212, 3212, muito fácil, 3212, 3212. Ou acessando capitalrossi.com.br. A compra inteligente ficou ainda melhor. A gente volta então a falar com o Walter Cardoso direto lá de cima do RC Cop. Vamos ver em que ponto da cidade eles estão agora para falar para a gente sobre trânsito de novo. Qual é a sua dica agora, hein, Walter Cardoso? Bom dia, Dani, novamente. A dica agora é para quem vem da Compensa. Quem acessa a Avenida Brasil está com bastante sorte hoje. Sem nenhum tipo de lentidão, não tem nenhuma retenção no trânsito. Trânsito fluindo tranquilamente. Uma boa alternativa aí para quem sai da Compensa, para acessar o centro ou as outras áreas da cidade. Essa é uma das principais vias da cidade, dessa área da cidade. Não está apresentando nenhum tipo de lentidão, só mesmo no tempo semafórico. Então é uma boa alternativa aí para quem quiser. Olha só, Avenida Brasil. A gente vai seguindo aqui pelo Bolevar justamente para mostrar o quanto a avenida segue tranquilamente o trânsito. Dá para notar a velocidade dos carros numa velocidade bastante tranquila. Então é uma dica bastante interessante. Se tem alguém que foge aí do trânsito diário da Avenida Brasil, dessa direção aqui do Bolevar, hoje pode vir tranquilamente. Confia no RCCOP, confia em mim, que a dica do dia é essa. Quem vem então da Ponta Negra encontra um trânsito tranquilo pegando a Avenida Brasil. Agora, me diz uma coisa, Walter. Lá no São Jorge a gente consegue ver? Porque normalmente a pessoa tem que optar ali perto daquela igreja evangélica, do posto de gasolina, um pouco antes do supermercado. Se pega para a direita a Avenida Brasil ou se pega pela esquerda ali o São Jorge. A gente tem algum... A gente consegue ter algum contato visual do São Jorge? Daí não, né? Muito longe ainda, né? A gente vai pedir para o comandante Robson e para o nosso repórter cinematográfico Alex Gomes se localizar aqui para mostrar, para se posicionar corretamente o local. Mas por enquanto a gente não vê aqui nenhum tipo de problema em quando questão é trânsito nem nada, Dani. É, e na dúvida, então, em vez de pegar o São Jorge, que a gente não tem imagens nesse momento, a opção é a Avenida Brasil, que a gente já checou aí com a equipe do RC Cop, que está com trânsito bem tranquilo na manhã dessa quinta-feira. Daqui a pouco, então, eu volto contigo, Walter. A gente mostra agora, Dani, a... A gente mostra agora o quê? A saída do São Jorge, só para completar. Aham. Está bem complicado, pouco complicado, na verdade, essa saída. Então, a principal opção mesmo é a Avenida Brasil, para quem quiser acessar a Compensa, acessar as outras áreas da cidade. Pronto, dá a dica aí, completada a informação. Obrigada, Walter, e daqui a pouco eu volto contigo. E agora são 7 horas e 11 minutos, e a gente volta para o estúdio da Rádio Acrítica para falar agora com Adeilson Albuquerque. Você que não acompanhou o programa ontem, não deve estar entendendo, né? O Adeilson Albuquerque, ele não é mais o nosso repórter do RC Cop, agora é o Walter Cardoso, porque Adeilson Albuquerque assumiu a bancada junto com a Adriane Diniz, do Acrítica Notícia. Está ao vivo lá na Rádio Acrítica 93.1, e agora conversa com a gente ao vivo também aqui no Manhã No Ar. Adeilson, a Secretaria de Educação vai fazer toda uma ação específica, um seminário em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, é isso? Perfeitamente, o Dia Mundial da Alimentação vai ser comemorado no dia 16 agora deste mês. Bom dia para você, Dani, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Então, aproveitando esse Dia Mundial da Alimentação, que vai ser no dia 16 de outubro, todo mês de outubro, inclusive, a Secretaria Municipal de Educação vai estar realizando seminários nos 7 distritos que ela compreende, que formam a Secretaria Municipal de Educação. E é importante, Daniela Sayaga, que os pais participem, pelo menos essa é a intenção, é o pedido e a solicitação da diretoria, das pessoas que formam, que compõem também os núcleos distrais aí da Prefeitura Municipal de Manaus, principalmente da SEMED, para que os pais participem disso, até porque o seminário é uma forma de reeducar não só a criança no seu ambiente escolar, como principalmente também, essa é uma das grandes finalidades, para que a criança possa levar essa forma adequada, uma realimentação bem melhor mesmo, para dentro de casa. E é claro que a criançada tem uma influência muito grande, sem dúvida nenhuma, no seu escolar. É importante que não só a criançada que participe, que já faz parte ali do seu escolar, mas principalmente que os pais, mãe, pai e responsáveis possam participar também para desenvolver, para que isso realmente tenha uma efetividade, não só no seu escolar, como também dentro de casa. E seja um agente multiplicador daquela informação dentro de casa, a gente sabe que as crianças estão cada vez mais espertas e pequenininhas ali, já dão muitas vezes lição de moral em trânsito e alimentação nos pais, e a gente tem que ouvir o que os pequenos falam, e às vezes eles falam umas coisas que trazem a gente ali a realidade, a reflexão, né, Daniel? Sem dúvida, e inclusive, né, eu queria ressaltar que lá na escola estadual Osmar Pedrosa, na década de 90 também, já existia um trabalho muito legal, né, era uma pouca das escolas que realizava, apesar de essa escola ser estadual, que é Osmar Pedrosa, lá na zona norte de Manaus, mas começou um trabalho muito bom, que inclusive a participação da criançada, né, conversando com os pais, chamando o espaço para participar efetivamente desse seminário, dessas discussões da importância, né, de inserir mesmo a alimentação saudável, não só na escola, como também no ambiente familiar, então foi importante a participação da criança, do convite aos pais. Os pais participaram e deu certo, inclusive, na década de 90. Eu tive o prazer, a oportunidade de acompanhar o trabalho realizado pelo governo do Estado, naquela ocasião, na escola estadual Osmar Pedrosa, que se tornou centro de excelência, inclusive, na sequência, e a gente acredita que, assim como deu certo na escola estadual Osmar Pedrosa, na década de 90, vai dar super certo também nos sete distritos, né, da Prefeitura Municipal de Manaus. Inclusive, o seminário já começa amanhã, lá na zona rural da capital do Amazonas, até aqui, alinquei a escola, na escola municipal Rainha dos Apóstolos, que fica na BR-174, que também recebe a cobertura da Prefeitura de Manaus. A gente reforça que é importante que não só a criançada participe, mas principalmente os pais, né, os gestores do lar. Isso aí, Adelson, vou mudar de assunto agora. Uma boa notícia, houve uma queda aí no número de casos de malária no Amazonas. É uma ótima notícia, sobretudo para segundo semestre, que a gente sabe que aumenta, normalmente, o número de casos, porque aumenta também o número de criadouros, né? A água, o rio desce, os igarapés, a água fica empoçada, sobretudo nas áreas de florestas e florestas urbanas ali próximo da cidade. São criadouros naturais do mosquito da malária. E aí a gente sabe muito bem que, normalmente, esse número aumenta, assim, registrar uma queda é uma ótima notícia, Adelson. 44% foi a redução que houve do ano passado a este ano. Inclusive, o período que foi estudado, que foi divulgado aí no levantamento epidemiológico realizado pela Fundação de Vigilância em Saúde, foi o período de janeiro a agosto deste ano, aí comparado com o ano passado, né? Ano passado, nós tivemos, por exemplo, 59.779 casos de malárias constatados pela FVS. E este ano, devido ao trabalho muito afinco por parte do Estado, principalmente com o apoio dos cidadãos ribeirinhos, né? Que deve ser ressaltado e que foi ressaltado, inclusive, pela Fundação de Vigilância em Saúde, houve essa redução. Este ano, 33.511 casos somente. Uma redução, então, no compreender de janeiro a agosto de 44%. É uma redução significativa se a gente considerar mesmo aí as áreas verdes, né, Dani? Que compreende não só o Estado do Amazonas, temos aí vários pontos, né? De mata virgem, o que realmente pode até ocasionar a incidência aí da malária, mas como também aqui na capital do Amazonas. E é importante que não só o governo, os órgãos competentes possam realizar a sua parte, como também a população, inclusive fazendo a parte dela como? Evitando, por exemplo, tomar banho ao amanhecer e até no final da tarde, que onde o mosquito gosta de aparecer e hora e outra pode querer picar o cidadão. Então é importante que o trabalho seja conjunto, como é inclusive solicitado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Que não só a Prefeitura, assim como o governo do Estado, realizem um trabalho efetivo, como também a população faça parte dela. É o Anopheles darlinge, né, que é o mosquito vetor aí da malária. Você sabe que esse número, essa redução de 44% é muito significativa, porque não é apenas uma estatística, né, não é apenas um número. Por trás de cada número desse, há uma pessoa que sofre bastante com os sintomas da malária, muitas vezes na zona rural deixa de trabalhar, deixa de produzir, prejudica ali toda a família. Agora, quando a gente fala esses números, né, 33 mil pessoas, parece grande, mas existe uma evolução extremamente benéfica, positiva, nas últimas décadas, em termos de redução. Eu lembro, como repórter, eu cobri um dos maiores surtos que teve de malária na região, 1999, mais de 330 mil pessoas no Amazonas em um ano, né. Isso em 1999, nós estamos falando aí de 26 anos depois, 27 anos depois, a gente tem esse quadro, essa redução para 10% disso. Isso é uma política pública séria, né, pesquisa, a gente tem grandes instituições de referência no mundo de pesquisa da malária e também aproximar o diagnóstico, deixar o diagnóstico cada vez mais precoce, levando microscópios, por exemplo, para o interior do estado, levando o tratamento e acompanhando para saber se aquele paciente está de fato tomando os remédios, que trazem uma série de efeitos colaterais também, mas é preciso, sem dúvida nenhuma, que tome para impedir que seja feito esse ciclo, né, do mosquito, do anófilos, picar alguém doente, ter ali o vírus dentro de si, aliás, o parasita, que a malária é um parasita, e passar a doença em diante. Então, é preciso realmente uma política séria e a gente vê, com uma redução dessa, em 1999, 330 mil casos e agora 33 mil, a gente vê que o que falta mesmo é realmente política, acompanhamento e que dá resultado quando isso é feito, né, Daílson? Inclusive, quando a gente ressalta um número desse de 44% na redução, né, às vezes as pessoas podem até pensar, poxa, eu trabalho muito mais diretamente do estado, dos órgãos competentes, mas não. Inclusive, a Fundação de Vigilância em Saúde, ela faz questão de ressaltar, e nós também, né, como comunicadores, como sugestores de opinião, a gente faz questão de salientar que a população, principalmente a ribeirinha, tem presença efetiva nessa redução. Então, que ela continue fazendo a parte dela, como, por exemplo, usando repelente, principalmente quem mora aí no interior do estado do Amazonas, onde os índices são bem mais avançados, bem mais altos, principalmente eles, que eles possam utilizar repelente. Gente, é claro que nesse caso do interior, onde a questão de chegar à logística é um pouco menor do que a capital do Amazonas, é que é um pouco mais de atenção redobrada por parte da Fundação de Vigilância em Saúde. Mas, principalmente, a população de Manaus, do interior do estado, aqueles que têm acesso mesmo aí aos equipamentos de segurança, como repelente, propriamente aí... O Mosquiteiro Impregnado, né, que é um projeto que foi trazido pelo IMPA, capitaneado aí pelo Tadei, que é um dos maiores pesquisadores de maior área do mundo, e é daqui de Manaus, quer dizer, o Mosquiteiro Impregnado, tem muita gente que não quer usar, porque é quente, é calor, por mais que abra a janela, é preciso, sobretudo nessa época de maior contágio, usar o Mosquiteiro Impregnado, que é distribuído muitas vezes pelo gestor público, né? Ou seja, é a participação realmente conjunta, não só do órgão público, mas, principalmente, tem que ter o contraponto de nós, de todos nós, do cidadão amazonense, até porque nós somos os grandes prejudicados e os beneficiados também, quando a gente trabalha de forma finca, num trabalho mais parceiro. Adeilson Albuquerque, muito obrigada aí por esse bate-papo, essa troca de informações, a gente volta a se falar amanhã, ótima quinta para você e para todo mundo que acompanha a gente agora pela Rádio Acrítica. Tchau. Até mais. Agora a gente vai falar de um projeto super bacana, que reforma carroças de catadores de material reciclável aí pelo país, e que chegou aqui na nossa capital, é o Pimp My Carroça. Para dar mais detalhes dessa ação, eu chamo novamente o Márcio Azevedo. Olá, Márcio, que serviço bacana, inusitado, diferente, eu nunca tinha ouvido falar. Esses catadores já foram selecionados? Conta para a gente como é que vai funcionar essa reforma aí das carroças. Oi, Dani, olha, na verdade eles foram mobilizados. A equipe toda que está por trás dessa ação entrou em contato com as cooperativas que atuam aqui no centro e está tentando fazer com que o maior número possível venha no sábado, a partir de nove da manhã até sete da noite, aqui no Paço Municipal, no centro, onde eles vão estar com essa atividade. E, na verdade, como você falou, é a primeira vez e a gente não está acostumado, mas o movimento começou já tem algum tempo em São Paulo. O Marcel Matsunaga conhece bem essa história, ele veio de São Paulo para mobilizar essa turma aqui, para fazer esse projeto. Marcel, como começou isso lá em São Paulo e, rapidamente, que você estava me falando, em quatro anos se espalhou por várias capitais, né? Bom dia. Isso, bom dia. A ideia veio do grafiteiro mundano, idealizador do projeto, e em 2007 ele começou a pintar as carroças. Em 2012 foi criado o movimento Pimp My Carroça, com a primeira edição do Pimp My Carroça em São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Você falava que foi um carroceiro que viu um grafite dele e, numa conversa, ele começou a pintar, ele viu que mudou a autoestima e, a partir daí, ele resolveu fazer isso com todas as carroças lá em São Paulo, a maioria, pelo menos? Isso. Ele estava na rua pintando um mural e, aí, ele pintou a carroça do catador, colocou uma mensagem ali sobre a importância do trabalho do catador e ele viu que mexeu com a autoestima do catador, né? A partir dali, ele nunca mais parou de pintar carroça e, aí, em 2012, se formou o movimento mesmo, de mais pessoas também, no movimento Pimp My Carroça. Ou seja, aqui em Manaus, Dani, olha, isso aqui são algumas das carroças que vão ser reformadas. O que vocês vão fazer? Por exemplo, aqui, a gente não tem uma carroça, a gente não consegue ver uma carroça como aquela ali, Dani, que tem um catador agora retirando o material que ele recolheu. Ela aqui está praticamente, ainda não dá para utilizar. O que vocês vão fazer para deixar ela no jeito para o catador utilizar? Perfeito. A gente faz a reforma da estrutura do carrinho. Eles estão sem pneu também, então a gente vai fazer a parte da borracharia e também anexar e fixar as laterais para dar mais resistência para os materiais não vazarem. E, aí, o grafiteiro, ele vem e faz a pintura artística no carrinho todo. Além da instalação de itens de segurança, né? Como faixa refletiva, retrovisor, buzina. Bom, e, olha, Dani, o legal é o seguinte. Não é só a parte do catador. Eles também querem deixar embelezar, não é só o carro, não. Né, Marcel? Eu vou conversar com, agora, o outro lado desse projeto que vai acontecer no sábado. Marcel, por enquanto, obrigado. Olha, a Michelle Andres é do coletivo Difusão que foi que se uniu com o pessoal do Pimp My Carroça e aqui em Manaus vai estar fazendo essa atividade. Bom, tem a parte de reforma, que, obviamente, vai mexer muito com a autoestima, mas vocês estão pensando no lado humano também desses catadores. E, nesse lado humano, o que vai ter para eles no sábado aí no passo? Então, atendimento para as mulheres, embelezamento, cortar cabelo, tirar documentos, fazer testagem de saúde tipo HIV. E a gente tem 39 voluntários que vão estar ali conversando com eles. E aí a gente fez uma programação de 9 da manhã até 7 da noite com o Maracatu, o Nis Filho, a Laide Negão. Tudo para criar um circuito cultural nesse dia, né? Ou seja, ele vai reformar a carrocinha dele, ele vai ter serviços básicos ali, seja de saúde, embelezamento, ainda vai poder receber um pouquinho de cultura ouvindo uma música bacana. Essa é a ideia? Essa é a ideia, né? Criar ali uma rede mesmo, né? De contato, a gente trocar ideia, entender essa realidade, né? Que eles ficam muito invisibilizados. Enfim, fazer amizades. É isso que o Pepe Maica Roça quer. E vocês acreditam que isso vai conseguir mudar a realidade? Quem participar desse evento vai ser uma pessoa completamente, ou pelo menos mudar alguma coisa nessas pessoas, já a partir do dia seguinte, com essa ação de vocês? Com certeza. Quando ele ver um carrinho em Manaus, ele já vai refletir, né? Além de estar grafitado, bonito, vai trazer outros insights, assim. Essa é a ideia. Vocês estão esperando quantas pessoas ou quantos catadores? Porque, na verdade, não é só o catador, vocês querem atingir também familiares deles. Isso, é. Assim, em termos de meta, são 30 carrinhos, né? Então, a gente vai reformar até o final, né? Mas a gente está esperando uma circulação de 400 pessoas ali para trocar a ideia. Então, vai ser bem legal. Vai ser aqui no passo municipal, né? Ou seja, então, não precisa ser só o catador. Qualquer pessoa que quiser também participar, pode vir. É, conhecer, ver. Vai ser uma área aberta, vai poder interagir, vai poder escutar um som, entendeu? Então, é um espaço de encontro ali, né? Legal. Olha, Michele, aqui da Organização Parte Cultural em Manaus, e o Marcel, que veio de São Paulo, movimentou todo mundo. Gente, muito obrigado, sucesso no evento. E só reforçando, é sábado, a partir das 9 horas, e eles pretendem ir até às 7 da noite, como ela explicou. Muitos atendimentos, parte de saúde, parte de embelezamento, tanto das pessoas e dos carrinhos aí que são utilizados pelos catadores aqui na nossa cidade. Dani. Obrigada, Márcio Azevedo. Aí, Deus parabéns em meu nome aí, pela iniciativa. Muito obrigada, até mais. Márcio, são 7h25, a gente volta lá pra cima, pra mais uma carona no RC Cop. Vamos ver onde é que o Walter Cardoso está nesse momento. Onde é que a gente está? A gente está no centro da cidade, é isso, Walter? Exatamente, Dani. Estamos aqui na feira da Manaus Moderna, nas intermediações, pra mostrar como é que está o movimento por aqui. Agora, pela manhã, tá bem movimentado, inclusive. A gente vai dando um 360 aqui pro Alex Bonos mostrar como é que está a situação do estacionamento nesse local. A gente vê, inclusive, muitos veículos parados, em faixa dupla. Estacionamento, pra quem quiser vir pra feira, agora de manhã tá um pouquinho complicado, viu, Dani? Tanto aqui na Avenida Manaus Moderna, que é a avenida que fica na frente, quanto as vias próximas, que são onde as pessoas costumam estacionar pra poder acessar a feira. Uma outra cena que a gente vai mostrar também, pedir aqui pro nosso cinegrafista mostrar, é a quantidade de veículos que está parando aqui na beira do rio, justamente pra comprar peixe direto das lanchas, dos barcos que chegam diretamente do rio agora. A gente vê uma quantidade bastante grande, de um fluxo, inclusive, de veículos, eles não ficam apenas parados aqui, eles ficam entrando e saindo a todo momento. A gente tá aqui, ó, acho que há uns 5 minutos, e nesse período a gente viu uma grande quantidade de veículos entrando, saindo, depois de comprar peixe, ou outros produtos que eles compram diretamente aqui no local. É uma muvuca, essa muvuca é bem conhecida nessa época do ano, né, quando as águas descem, forma esse praião em frente à Manaus moderna. A gente mostra exatamente o túnel por onde esses carros têm esse tipo de acesso, e aí a gente sabe que não tem qualquer controle, aumenta muito também a quantidade de lixo que é jogado, infelizmente, aí na praia, ainda falta uma estrutura, como a gente sabe, é um dos pontos mais tradicionais de venda da cidade de Manaus, a gente tem fotos aí de 100, 150 anos atrás, inclusive, dessa área, e até hoje não se consegue manter uma infraestrutura, colocar ali regras que deixem, que salvaguardem, né, tanto a segurança de quem transita pela área, quanto principalmente a questão de meio ambiente, e aí a gente tem sempre nos meses de setembro, setembro e outubro, esse tipo de cena. A gente agora tá caminhando em que direção, Walter? A gente tá fazendo aqui o sentido da vinda de Getúlio Vargas, na Joaquinapu, mostrando quem sai da região central da cidade. Pra quem faz esse sentido, o fluxo de veículos tá bem tranquilo, é uma boa oportunidade de quem tá saindo daqui seguir tranquilamente, sair do centro, sem nenhum tipo de atraso. A gente sabe que, costumeiramente, o fluxo maior é dos veículos que tentam acessar o centro, então, hoje tá mantendo a tranquilidade, tudo dentro da normalidade, um fluxo bem tranquilo pra quem sai do sentido do centro-bairro. Obrigada, Walter Cardoso, Alex, comandante Robson, toda a equipe no RC Cop, a gente volta a se falar amanhã. Tchau, gente, ótima quinta, até lá. Tchau, tchau, Dani. Olha, o Dia das Crianças está chegando, e o que não falta são opções de diversão pra garotada, viu? Fique atento. Dois shoppings da cidade estão com programação especial e a gente mostra agora pra você. Piscina de bolinhas e escorregador não tem criança que resista. Sara, gostou do brinquedo? Sim, gostei tanto que eu quero brincar de novo. É legal? Sim. É, e foi pensando justamente na alegria das crianças que esse shopping da zona centro-sul de Manaus trouxe o playground da Peppa Pig, que ficará até o dia 27 de outubro. Aqui, os pequenos podem fazer de tudo. Escalar e pular na cama elástica. Também no parque tem outras várias atividades. Então tem oficina de pintura, o laguinho dos patos, que é tudo voltado pra realmente o desenho da Peppa Pig. Então tudo é temático da Peppa Pig. E também tem um trenzinho pra tirar fotos, né? Com o papai Pig, o George, que é irmãozinho. Os preços variam de 12 a 15 reais. É permitido para crianças a partir de 3 anos e que tenham 1,40m de altura. Seu Valterci, quando soube da opção de lazer, não perdeu tempo e trouxe as duas filhas para brincar. Um espaço muito ótimo, já que o público tá um pouco difícil, o privado se torna mais fácil pra nós e elas gostam, tem que trazer de qualquer forma. No dia das crianças vale tudo, né? Vale, vale. Qualquer esforço é bom pra eles se divertirem o máximo possível. Não pode deixar passar em branco essa data? Não, é uma data muito especial, tanto pra nós, pai, como pra eles, crianças. Já para os pais que querem economizar, outra opção de lazer é nesse shopping da Zona Norte. A diversão por aqui é pintura e tela, onde as crianças podem usar a imaginação. Aqui a criança tem uma atividade que é mais lúdica, o pai entra, participa, ele tem informação às peças dos artistas. Então é justamente agregar de uma forma diferente, porque a maioria dos shoppings trazem esses eventos recreativos mesmo. Mariana, de quatro anos, adorou ser artista por um instante. E adivinha quem ela está desenhando? Tô desenhando minha mãe e meu pai. É, não ficou muito parecido com a mãe, mas o que vale mesmo é proporcionar a alegria da filha, né, Marina? Trazer ela aqui pra poder pintar, né, incentivar a arte, é muito importante para as crianças, para o desenvolvimento, né, essa atividade lúdica. Com certeza é muito gratificante. Olha, a gente mostrou aí duas opções de shopping, mas na verdade todos os shoppings, se você pesquisar, vai trazer alguma opção, todos eles vão trazer alguma opção para as crianças nesse... Na verdade, não é um feriadão, porque o feriado é lá na quarta-feira, mas nesse fim de semana e nesses dias que antecedem o Dia das Crianças. É só você pesquisar, também tem opção bastante legal ali no Teatro Manauara, a gente sabe que também tem uma opção ótima para a criança aí no Dia das Crianças. É só você pesquisar e levar as crianças para se divertir. Olha, nesse fim de semana um grupo de amigas vai realizar um bazar para conseguir arrecadar verba para ações sociais do projeto Rompendo Mais Fronteiras. Para falar mais sobre esse assunto, eu volto então a falar com o Thea Morel. Não é isso, Thea? O que será comercializado nesse bazar? E qual a média aí de preços para quem for prestigiar? Bem, Dani, esse bazar realmente reúne muitas mulheres empreendedoras, né? Já é a terceira edição do bazar e vai ter muita coisa, principalmente para o público que estiver interessado em ver os produtos que são produzidos muitas vezes por essas próprias mulheres, né? A taxa de entrada vai ser simbólica, de apenas R$ 2,00. O que conta mesmo é você aproveitar o que vai estar sendo comercializado lá e para dar uma dica das coisas que vão estar sendo expostas no Bazar do Bem, eu tenho aqui ao meu lado a Adriana Vilas Boas, que é uma das organizadoras, né? Foi uma das criadoras do Bazar do Bem. Bom dia, Adriana. Adriana, vamos falar para o nosso público o que vai estar sendo exposto lá, o que vai estar disponível para o público que for para o Bazar do Bem. Bom dia. Bom, lá no Bazar a gente vai ter muitos desapegos, né? Pessoal que está fazendo brechó em preços acessíveis, mas também vamos ter utensílios de cozinha, muitas artesãs, né? Que produzem coisas próprias, né? Manuais. Vão estar lá produtos de costurinhas, produtos de maquiagem, coisa para casa, comidas muito gostosas. Podem ir tomar café e almoçar com a gente. E também, comemorando o Dia das Crianças, a gente vai ter brinquedo para as crianças se distraírem lá. Essa parte da comida é muito importante. Eu já gostei, dá mais nessa hora da manhã, gente, com vontade de tomar café. Bem, todos esses produtos, de alguma maneira, são realmente um incentivo para a produção dessas mulheres, né? Algumas dessas mulheres, elas cozinham, elas às vezes fazem realmente esses trabalhos manuais. E é tudo com muito carinho, não é, Adriana? É, não. Tudo feito com muito carinho. O Bazar do Bem tem esse propósito beneficente, né? A gente arrecada a verba para as ações sociais do Rompendo Mais Fronteiras, que é um projeto que eu toco aqui. E também para ajudar esse pessoal que precisa trazer mais renda para a família, para dentro de casa, né? Muita gente acabou ficando desempregada e que precisam gerar renda. Explica um pouquinho para a gente como é que é o Rompendo Mais Fronteiras. O Rompendo Mais Fronteiras, ele surgiu ano passado, com uma campanha também em Dia das Crianças, com cirurgias de lábio leporino aqui no Adriano Jorge, que eu trouxe 15 crianças, né, do Alto Rio Negro, lá de São Gabriel da Cachoeira. E aí eu gostei, aí acabei tocando, fazendo vários projetos aqui. Fiz Natal de Comunidades Ribeirinha, Páscoa, ajudamos escolas, ajudamos crianças deficientes, compramos cadeira de roda. E agora a gente está com uma linda campanha, que é a do Outubro Rosa, né? Estamos produzindo almofadas em formato de coração para as mulheres que depois fazem a masectomia, retiram o seio, o câncer, né, possam usar debaixo do braço, do lado do seio operado, para ter mais conforto. E elas são em formato de coração, então, nome da campanha, estamos doando amor. Gente, tudo isso vai estar exposto lá no Bazar do Bem, né, vai estar sendo exposto lá no CIRMOM a partir de 9 horas da manhã. Todo mundo convidado, né? Não tem restrição de idade, de nada. Nenhuma, todo mundo convidado. Então, é uma boa oportunidade aí de você aproveitar esse artesanato, de conhecer coisas novas, conhecer coisas produzidas com muito carinho, comprar realmente produtos a preço acessível e além de tudo, participar, né, Dani? Dá aí uma lição de solidariedade para todo mundo, né, como a gente viu, Rompendo Mais Fronteiras tem esse lado solidário realmente para ajudar as pessoas e dessa vez também com foco no Outubro Rosa. Então, é uma ótima oportunidade para esse fim de semana. Dani? E eu noto que cada vez as pessoas querem se engajar, participar mais, não sabem às vezes como, né? Então, a gente traz justamente essas informações para pessoas de boa vontade, solidárias, que querem ajudar, como pode fazê-lo, participando da organização do Bazar em vezes futuras ou agora prestigiando, indo lá, comprando, ajudando de certa maneira. Obrigada, até a Morel, até a próxima. São 7h35, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco mostrando para você a recepção dos torcedores do Vasco da Gama, que já está em Manaus e outras notícias do esporte também. A gente volta em instantes.